Antes de começarmos este vídeo, eu só quero dizer que eu acabei de ir ao YouTube e vi que nós já temos mais de 100 mil visualizações em vídeos. Como assim? Como é que é possível nós já passarmos as 100 mil visualizações em tão pouco tempo? A sério, muito obrigada, malta! Olá, malta! E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Joana e desde já não te esqueças de subscrever aqui ao canal e ativar também as notificações para estar sempre a parte de vez que eu vi de novo. E como vocês já terão vindo pelo título, qual é que é o vídeo de hoje? É mais um favoritos, porque eu adoro ver vídeos de favoritos porque eu acho super importante saber o que é que as outras pessoas usaram mais naquele mês e gostaram mais porque é aqueles produtos que a pessoa genuinamente gostou ao longo do mês e utilizou e eu acho que esses são os mais importantes de saber. Então o primeiro favorito deste mês vem assim numa situação um bocadinho menos boa que eu já vos falei aqui no canal, que são as Beauty Blenders. Eu tive problemas com a nude, ela ganhou tipo caruncho, ficou horrível e ficou assim tipo ao fim de menos de um mês de eu utilizar e toda a gente sabe que não são esponjas propriamente baratas são esponjas que ainda custam bastante dinheiro por uma esponja e não é nada bom quando em menos de um mês ela se estraga daquela maneira. No entanto eu dei tipo uma segunda oportunidade e comprei uma cor de rosa que ao fim de três semanas voltou a ficar igual. Por isso eu virei costas à marca, eu estou completamente chateada, tão depressa não compro o Beauty Blenders e obviamente passei para a concorrente que é a The Real Techniques esta esponjinha aqui laranja e confesso-vos que eu adorei-a. Eu estava assim um bocadinho reticente porque eu sou tipo mega fã de Beauty Blenders mas eu não volto a dar dinheiro para aquela marca, sou-vos sincera não volto a dar dinheiro porque eu ao fim de três semanas não vou estar sempre a comprar esponjas novas, tipo isso é ridículo e eu tenho imenso cuidado com elas, tipo eu já tenho esta esponja para aí há três semanas e se fosse uma Beauty Blender como as outras já estava cheia de caruncho e não está, graças a Deus está tipo impecável e como eu vos estava a dizer eu estava assim um bocadinho assustada em mudar de marca, tipo passar para a Real Techniques porque eu amava, tipo amava as Beauty Blenders porque eu acho que elas fazem um trabalho excelente a nível de maquilhagem eu tipo, eu adoro espalhar a base com elas e eu não imagino outra maneira para espalhar a base sem ser com uma esponja e neste momento eu então adquiri a Real Techniques e estava assim muito assustada em relação à textura dela eu confesso que a textura dela é praticamente igual à da Beauty Blender só que a maior diferença, para além da forma, que eu acho que é muito mais prática esta forma, confesso, eu pensava que não ia achar muita piada esta cena achatada no entanto ela é muito mais fácil porque eu confesso que eu espalhava a calhagem tipo a base, eu só faço assim e só utilizo este cantinho mesmo para espalhar o corretivo de resto eu utilizo esta face e acho que dá muito mais jeito do que a da Beauty Blender eu sei, eu estou a dizer isto, eu que era mega fã de Beauty Blenders e sem dúvida que o preço foi aquilo que me chamou sempre mais atenção nela e se obviamente o facto dela ser a concorrente direita da Beauty Blender e aconselho-vos muito mais, tipo, não gastem dinheiro numa Beauty Blender porque conseguem fazer exatamente o mesmo com muito menos dinheiro acreditem e eu, como já vos disse, eu gosto muito mais desta forma porque eu acho que é muito mais prático espalhar base com esta forma achatada então eu já vos tinha mostrado num vídeo anterior que eu tinha adquirido esta base aqui da Revlon que era ligeiramente mais clara do que eu o que é tipo, eu julgava que era impossível porque eu sou tipo super branca e normalmente eu compro tipo a base mais branca que as marcas têm e mesmo assim é muito escura para mim, como é o caso desta aqui da Milani que é a número 1 e mesmo assim é demasiado escura para mim, é muito triste e eu tinha-vos dito na altura que eu não a ia deixar desperdiçado tipo, não a ia mandar para o lixo, obviamente, porque ela gostou tipo de dinheiro e não foi assim tão barata quanto isso então eu agora comecei a utilizá-la porque esta aqui é a base número 1 da Milani como eu vos disse, está muito escura para mim ela no verão acaba por ficar tipo no meu tom mas agora no inverno, como eu sou ainda mais branca, não é? ela não me assenta nada bem, ela fica mesmo muito escura e o que eu tenho feito é misturar estas duas bases, juro-vos a sério, isto foi tipo a melhor descoberta que eu fiz a nível maquilhagem porque eu adoro esta base, ela é mesmo muito boa só tinha pena de não ver o meu tom e eu sempre ouvi falar também muito bem desta base da Revlon que ela tem uma excelente cobertura e as duas juntas, malta, a sério isto é tipo excelente, a sério isto é a melhor base de sempre eu adoro a maneira como elas ficam na pele elas assentam muito bem na pele misturam-se super bem e dá tipo o meu tom de pele que ainda é melhor ainda a sério, eu aconselho-vos muito a misturar estas duas bases se vocês tiverem a oportunidade de adquirir ou até se tiverem em casa porque compraram a cor errada como eu juros, misturem porque a sério é ótimo, dá uma combinação perfeita e eu tenho adorado utilizar isto porque eu utilizo isto todos os dias um outro favorito deste mês que eu também nunca pensei que viesse parar aqui aos favoritos é esta pecinha aqui para lavar os pincéis isto é aquelas tipo borrachinhas a minha voz como eu estava a dizer isto é aquelas borrachinhas que vocês tipo metem nos dedos e dá para vocês lavar os pincéis tipo ajuda-vos muito mais a lavar os pincéis e eu nunca pensei que fosse gostar tanto disto porque eu acho que tipo lavar os pincéis na mão é prático na mesma e que a porcaria tipo sai dos pincéis até bastante rápido no entanto eu nunca tinha claramente utilizado uma coisa destas porque a porcaria sai tipo duas vezes mais rápido e para pessoas como eu que são preguiçosas e não gostam propriamente de lavar os pincéis porque acham que é uma tarefa um bocadinho chata isto é tipo brutal porque vocês lavam os pincéis muito mais rápido vocês pegam um pincel e já saiu tudo a sério é muito fixe isto é tipo mega barato eu comprei esta peça eu acho que foi no aliexpress e ela custou tipo um euro ou menos de um euro no entanto eu fiquei muito chateada porque no dia em que eu a mandei vir eu fui à Primark e eles tinham lá estas pecinhas pelo mesmo preço aliás acho que era tipo ligeiramente mais cara mas tipo 20 centímetros mais cara mas ao menos eu tinha a no dia e não tinha que esperar um mês para que ela chegasse na minha casa fiquei bastante chateada mas pronto eu comprei a minha no aliexpress mas vocês já sabem elas existem também na Primark e juro-vos isto tipo muda a vida de uma pessoa principalmente de uma pessoa preguiçosa e um favorito deste mês são as minhas pulseiras eu recebo sempre imensas questões de perguntar de onde é que são as minhas pulseiras e eu já tinha esta aqui e este mês adquiria a prateada esta aqui by the way era a rose gold ela está dourada mas isso não tem a ver com a qualidade da pulseira é que o meu pH da pele porque eu também tinha tipo um fio da Michael Kors que virou dourado e já tipo o tenho pela segunda vez já me deram um novo e ele voltou a virar dourado por isso é que eu já não o tenho porque ele foi para a loja por isso eu acho que se for com outra pessoa esta pulseira é capaz de ficar rose gold penso que não é pela qualidade dela porque elas têm uma qualidade muito boa elas são de aço e esta aqui então é a prateada e esta aqui era a tal rose gold que agora está dourada e eu adquiri as no AliExpress eu não vos vou conseguir de certeza deixar o link no entanto elas são super fáceis de encontrar no AliExpress vocês só procuram tipo pulseiras inspiradas na CAR T em aço porque o importante é que elas sejam em aço porque este tipo de pulseiras é parafusado tipo eu não sei se vocês conhecem aliás quem conhecer as pulseiras da CAR T sabe que elas são parafusadas ou seja esta pulseira não sai para vocês a tirarem têm-se a parafusar portanto obviamente que vocês não vão andar a tirar e a pôr uma pulseira destas todos os dias ela é suposto ficar até vocês se fartarem dela por isso convém mesmo que ela seja de aço caso contrário ela vai perder a cor e como eu estou a dizer são muito fáceis de encontrar no AliExpress e custam tipo 12, 13 euros são mega baratas e eu acho que de um ar assim super delicado são super acessíveis a sério eu adoro-as para além disso estas pulseiras são excelentes para pessoas como eu que quando acordam de manhã se esquecem de pôr anéis pulseiras brincos tipo nunca se lembram de pôr nada disso então estas pulseiras são top porque vocês têm sempre uma bijutaria que parece que vocês se lembraram de pôr bijutaria de manhã só que não porque eu nunca me lembro e ao menos têm sempre tipo umas pulseirinhas que estão sempre aqui que nunca saem um outro favorito deste mês também veio de uma situação um bocadinho menos infeliz que é este creme aqui que eu também já vos mostrei aqui no canal que é um reparador de pontas que eu adoro e que eu acho que resulta muito bem eu não vos vou ler este nome eu vou vos deixar aqui um close-up do produto porque vocês já sabem que eu não sou muito boa com nomes de marcas e eu comecei a utilizar este creme agora tipo não se solta eu tenho utilizado imenso porque eu decidi comprar aqueles sprays da L'Oreal que agora se eu ouvi imenso falar que mudam tipo a cor do cabelo aqueles sprays de tinta temporária e eu comprei o meu acho que foi em cinzento já nem me lembro se foi cinzento ou azul claro foi cinzento eu comprei o em cinzento e apliquei nas pontas graças a Deus que eu na altura só comprei um spray e não dois porque eu queria ter comprado dois sprays e se tivesse comprado dois sprays tinha que rir muito mal porque eu tinha estragado ainda mais cabelo do que aquilo que eu já estraguei só com spray porque malta eu aviso-os eu não sei se é pelo meu cabelo ser pintado se é por ele ser fino mas aquilo deu um cabo mas tipo cabo do cabelo eu fiquei com o cabelo super seco eu nunca tinha tido cabelo assim tipo o meu cabelo parecia um ninho de ratos nas pontas tipo imagina o cabelo liso e depois chegava aqui e fazia tipo assim bom em volume horrível eu não conseguia pentear o cabelo tipo a escova encravava sempre eu pus tipo ué óleos ué cremes e aquela tocaria tipo o meu cabelo ficou horrível juro-vos ficou mesmo muito mal tipo a escova não deslizava nem por nada e aquilo que me tem ajudado a salvar o meu cabelo porque mesmo assim quando for à caleireira que eu claramente tenho que ir brevemente eu ainda vou ter que cortar um bom bocado de pontas porque eu sinto as pontas mesmo muito secas como eu já não tinha há muitos anos mas mesmo assim este creme tem-me ajudado a salvar um grande parte do meu cabelo tipo muito cabelo porque eu apliquei tipo o spray mais ou menos assim tipo neste bocado de cabelo e neste momento aquilo as partes que eu sinto mesmo mais secas são assim mesmo mais as pontinhas este bocado ainda tipo está aceitável não precisa ser cortado porque eu não consigo acho que não aguento cortar tanto cabelo de uma só vez eu sinto que este vídeo vai ficar enorme porque eu ainda tenho montos de coisas para vos dizer então a minha primeira série preferida deste mês é obviamente o Prison Break porque saíram novos episódios do Prison Break sendo tipo uma nova temporada e eu adorava o Prison Break eu já vi para aí há 2 ou 3 anos e eu to ver aquilo tudo eu adorei ver o Prison Break a sério eu achei que foi uma série top fiquei muito triste quando a série acabou quando eu vi quer dizer eu não vi a série quando acabou quando eu vi os episódios todos e quando eu acabei de ver a série fiquei super triste e quando soube que há haver uma nova temporada eu dei pulso de alegria e fiquei mega contente e eu estou a adorar esta nova temporada do Prison Break já saíram para aí 4 episódios se não tenho erro e eu estou a adorar cada um deles isto eu não quero dizer tipo dar spoilers mas o Prison Break a história para quem já viu o Prison Break a nova temporada é mais ou menos tipo a mesma coisa tipo dá continuidade ao mesmo que já se passava anteriormente para quem nunca viu o Prison Break aquilo é sobre dois irmãos um deles vai preso então o outro para tentar salvar o irmão porque ele foi preso inocentemente supostamente ele não cometeu nenhum crime e o irmão aquilo que faz é atacar tipo um plano de fuga para ajudar o irmão a fugir da prisão aliás para fugirem os dois porque ele para o ajudar a fugir tinha que ser preso para depois poderem fugir os dois e para depois irem tipo para uma ilha obviamente como em todos os filmes e séries o final feliz demora um bocadinho a acontecer e então vai acontecendo imensas coisas ao longo da série e das temporadas até eles terem o final feliz que se calhar nem nunca acontece não sei não quero dar-se pelas vejam a série ela é muito fixe aconselho-vos muito a ver e esta nova temporada está top eu estava com muito receio confesso que eles estragassem a série porque a série é top eu estava com muito medo que eles com esta nova temporada fossem fazer porcaria e arruinar a série no entanto não eu até agora estou muito contente com o resultado estou a adorar esta nova temporada a minha segunda série favorita deste mês é a série do momento é aquela série que toda a gente anda a falar que é as três razões porque eu não sei se é exatamente a síntese em português mas eu vi essa série aliás eu comecei a ver toda a gente a falar sobre essa série tipo no Instagram no Facebook só era coisa a gente ouve lá sobre essa série então eu até fiz tipo um snap para o Instastories a perguntar se ela valia realmente a pena e eu recebi tipo milhões de mensagens vossas milhões não mas recebi imensas mensagens vossas a dizer tipo para o ver porque valia imensa pena então eu segui obviamente o vosso conselho e dei uma chance à série e como a série está neste vídeo eu obviamente segui o vosso conselho e adorei a série e a série basicamente consiste numa rapariga que cometeu suicídio e deixou 13 cassetes explicar os 3 motivos que levaram ao suicídio confesso que no início da série não estava assim a entender muito bem a série em si porque eu não entendia eu achava que aquilo que estava a acontecer não eram motivos suficientemente fortes para ela tirar a própria vida aliás eu acho que nada é um motivo suficientemente forte para alguém tirar a própria vida eu acho que há sempre maneiras de lidar com os problemas por muito difíceis que eles sejam o suicídio nunca é uma solução para ninguém no entanto eu não conseguia de todo compreender a dor dela no início da série mas sem dúvida que conforme os episódios vão avançando vocês começam a entender um bocadinho mais a dor que ela sentia e começam se calhar a entender um bocadinho melhor o facto dela ter retirado a própria vida embora como eu já disse isso não seja a solução para nada e sem dúvida que eu acho que esta série é daquelas obrigatórias que toda a gente deve assistir porque ela faz nos refletir ela faz-nos pensar muito acerca não só dos nossos problemas mas também dos problemas dos outros porque nós nunca sabemos o que é que cada pessoa está a passar nós só sabemos aquilo que as pessoas nos mostram não é? nós não sabemos quais é que são os problemas verdadeiramente que as pessoas têm aquilo que elas passam aquilo que elas passaram por isso eu acho que esta série é muito boa para nos fazer refletir assim um bocadinho e eu acho que vocês veem tipo a série pai em duas semanas e meia no máximo se vocês virem um episódio todos os dias ou a noite vocês veem aquela série super rápido e aconselho-vos muito a verem porque vocês vão adorar de certeza espero muito que vocês tenham gostado dos meus favoritos deste mês e não se esqueçam obviamente de deixarem o vosso mega like em baixo não se esqueçam também de deixarem nos comentários a dizer qual é que foram os vossos favoritos deste mês porque eu estou super curiosa por saber quais é que foram os vossos favoritos não se esqueçam também de subscrever aqui ao canal porque agora bora para os 5 mil não se esqueçam também de ativar as notificações para estarem sempre a par cada vez que eu meto um vídeo novo por isso é tudo malta beijinhos não vos disse nada oh desce-me chocolate e não há chocolate cá em casa por isso vou ter que o meu coelho ai tadinho o meu coelho